Salve rapaziada do YouTube, beleza? Aqui tá falando que é o Kanan com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aqui né, fazendo aqui um pouquinho da nossa estática, mas vamos provavelmente participar da guerra de facção que vai rolar né mano, aqui ó, 15 minutos, então bora ver eu dar uma voltinha aqui né, na estática e já vamos comprar também depois um setzinho de facção, eu vou dar uma volta mesmo, ver se eu acho alguma coisa, se eu não encontrar, beleza, tudo bem né, a gente meio que giva né, aqui a estática. Mas acabei fazendo upgrade aqui ó, tô de 5-1, morri umas duas vezes hoje de 4-1 né, então eu vou adiantar aqui já, cumpriu 7-5-1 já pra gente, que é ter 6 equivalente né, e vamos ver se a gente encontra né, os bichos pra gente matar aqui né, porque a gente já fez uma rotação aqui, já fiz uma rotaçãozinha off, matando os bichinhos, já estamos aqui com quase 2M de fama total tá, matamos um player também, como eu falei, morri duas vezes hoje porque eu encontrei uns caras, né, meio que fazendo uns negócios lá, tentei matar e não consegui, mas tudo bem, aqui ó, não tem nada aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa, caso eu não encontre, já vou direto lá para a facção, para tentar ratear né, a facçãozinha de hoje, ok? E também vou deixar nesse vídeo ainda né, um, eu fazendo boss, os boss né, com o cara da Bear Paws, ok? Que ele ajudou a fazer lá, eu acabei vendo como que ele faz e tal, e meio que vocês podem pegar essa experiência pra vocês. Eu estou com outro capote aqui agora, porque eu encontrei um boss bufado vermelho né, e eu resolvi botar esse capote aqui, mas aqui você pode alternar né, para o de mana, aqui para conseguir recuperar sua energia, caso você precise. Então, agora estamos um pouquinho mais forte, vamos provavelmente tomar menos dano e causar mais dano nos monstros né, então vai ser mais tranquilo agora né, vamos usar nossa foodzinha e vamos torcer né, para o baú, é, vir um baú pelo menos azul para a gente, eu estou a umas 5DG já pegando só baú verde. E como vocês podem ver né, já estamos aqui ó, com mais dano, já estamos um pouco mais pecado, já estamos com um 7 melhor, então o boss já vai morrendo um pouco mais rápido para nós ó, não dá tanto dano, então ó, vai ser mais rápido mano, isso aqui de ser mais rápido é muito bom, porque a chance, a chance né, é muito menor de você acabar indo de, de ralo né mano, então bater nosso capote aqui ó, para recuperar energia, beleza, e é isso mano, vamos tomar um daninho ali de bobeira, mas tudo bem, acontece esses danos de bobeira, pode parar de tomar agora né, estou tomando muito dano de bobeira, 10 segundos aqui, mano eu vi que o pessoal também usa muito a tocha por causa da recarga dela né, mas eu estou usando um tomo aqui cada mana mesmo, então ó, vir para a noção da nossa vida, e é isso, a baú verde novamente, não tem problema, é importante a gente fazer o content aqui né, 64k, então é isso rapaziada, 12 minutos, né, então já formos aqui 64k, eu gastei um pouco do meu dinheiro aqui nessa build né, vocês podem ver, eu gastei um dinheirinho nessa build, então pra você que a build está um pouquinho já mais cara né, mas vai valer a pena, eu tenho certeza, ainda mais que eu estou especando essa conta aqui para ser healer né, healer, healer de folhinha, como fala, healer da natureza né, podemos até colocar em alguma build depois também, é, pelo visto aqui não vai ter nada né, aqui nesse negócio, então vamos bater um R né, vamos bater um Rzinho, a gente pode sair para a estática mesmo né, para a gente sair por aqui, montar de novo e vamos sair por aqui mesmo, dá para sair por aqui ó, sem perder o cavalo, beleza, suave, cavalo está com um de HP, mas está bom, conseguimos aqui passar pelo menos, e vamos tentar né, não morrer com a nossa build que a gente acabou de comprar né, e nem ser desmontado pelos nossos amigos gankers né, entre aspas amigos né rapaziada, então já estamos com um farmzinho legal, vou pegar a sacolinha de prata aqui, eu reservei né, para fazer o conteúdo, lembrando rapaziada, aqui eu preciso né, liberar T4 de algumas armas, como a de massa, a de sangra, porque vamos fazer vários tipos de rato né, eu vi que algumas pessoas comentaram, mas Conan, o que é o rato né, como assim, o que significa a palavra rato, no álbum né, mano é uma expressão utilizada, para aquelas pessoas que, vamos supor, é, ah tem um baú médio, aí sua PT faz, e o cara vem e rateia o baú, quer dizer que ele rouba o baú, é igual você vai fazer um rato tá, tem uns caras fazendo estática, eles ficam te empurrando, aquilo ali é um tipo de rato, então ele quer roubar teu loot, tipo assim, é um cara ladrão, um cara rato tá ligado, que só quer, é tirar vantagem, precisando dos outros, então é, esse é o conteúdo rato né, então resumindo, a gente vai estar roubando as pessoas aqui né, dentro do jogo, mas né, com o conteúdo. Então bora rapaziada, vamos pegar aqui então, é, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa utilizar, aqui no meu loot né, para mim não gastar dinheiro, eu posso usar esse capote 5 flat, então vou com ele aqui já, então capote 5 flat, vou ver aqui ó, tem algum hobby, a gente é bom, é bom rapaziada, vocês sempre olharem nos seus loots, o que você pode acabar utilizando, é, para conseguir pegar dinheiro né, dos outros né, no caso desse conteúdo rapaziada. Nós tem aqui, uma armadura de placa 4 flat mano, temos, vamos usar essa capinha 4-1 então também, vamos utilizar o sapato aqui ó, vamos utilizar o sapato também, é, 4-0, o mais, o mais podre possível né, o cajado a gente vai comprar outro tá rapaziada, não vou com esse cajado aqui não, temos um tom de face isso aqui, 6-1 cara, interessante, e eu matei um cara hoje de bruxo, o cara tava de bruxo, eu matei ele ó, ele tava, ele tava caindo lá no chão, eu matei ele mano, então, ele também é um conteúdo de rata, você matar o cara da caída no chão é rataria também. Mano, ainda tem sacolinha de prata aqui no baú, ainda tem que pegar sacolinha de prata aqui no baú, essa sacola mano, eu sei que eu botei ela aqui cara, sabe que eu peguei sem que ele já utilizei ela cara, como é que chama bolsa de prata mano, meu Deus rapaziada, tu achar na sacola, acho que eu já utilizei mano, aí, aí eu vou de F né, aí foi, aí ferrou, ah não, utilizei agora né, não, acabei de utilizar, ixi, o corno tá louco velho, o corno tá maluco mano, eu guardar esses itens aqui, aí a gente pode tirar o que do baú agora, vamos tirar essa food aqui ó, voo de omelete, tem como guardar esses venenos? Não, não tem como guardar os venenos mano, não tem como guardar o veneno né, passar uma moto aqui agora, mano, ah velho, eu vou pegar aqui um brinquedo aqui, jogar fora mano, tipo vender tá ligado, tipo não tem como eu utilizar mais nada aqui ó, aqui a gente pode colocar essa capinha 5 flat aqui, hum, não, é 5 flat, 5 flat, 800 de P, não, foi que essa aqui é 820 de P, melhor, melhor, mano, a gente não tem outro cajado, aqui a gente pode utilizar esse cajado aqui ó, interessante mano, só pra rilar mesmo né, esse cajado aqui seria interessante a gente tá utilizando ele, só que ele é um valor de quanto? De 2k, então a gente vai utilizar esse cajado mesmo, vamos guardar esse tomo aqui, tem algum tomo piorzinho? tem, tem um 5 flat, então vamos utilizar esse tomo, e mano, infelizmente eu não tenho nenhum hobby, também não tenho hobby de, o hobby T4, então vamos de peito de invia aqui ó, 5,0 mesmo, 5,0, não, 4,1, deixa eu ver, 4,1 como que tá, vamos 5,0 mesmo, a botinha também, vamos 5,0, vamos 5,0 também, a gente vai 5.0 aqui ó, pra ter um sustain, vamos com veneno manos, pô, veneno não né, vamos botar uma poção de vida, qualquer coisa né mano, então a gente vai dessa maneira aqui, pro conteúdo, ah Kuna, mas você vai fazer o que mano, eu vou teleportar agora né, teleportar pra cá ó, 15k, e vamos fazer pela facção de Linha Rush mano, esse conteúdo aqui ok, pela fac de Linha Rush, então bora pegar aqui né, que vai ser meio pegado né, a gente vai fazer o que ó, como já estamos né, com quase 2M de fama né rapaziada, cadê um pouco de prata, alistar-se na facção, e vamos sinalizar mano, nós queremos você, e me alistei a facção aqui de Linha Rush, lembrando rapaziada, vou fazer esse conteúdo aqui, tá, porque eu vou ratear na facção, só estou indo para tentar roubar o loot, do pessoal da facção, tanto dos aliados, tanto dos inimigos, então, esse é o nosso objetivo agora, é, no caso, neste vídeo, igual eu falei para vocês, ia rolar, é, a facçãozinha, para vocês ok, então como vocês podem ver, já vou utilizar aqui, as folhas né, no caso aqui, eu vou utilizar essas folhas aqui, é, como eu não tenho nada melhor que isso aqui, vai ser isso aqui mesmo, aqui a bota, pode ser isso aqui também, seria interessante, eu pegar umas sandálias férricas hein manos, eu consigo usar sandália T4, ah mano, eu vou fazer isso aí, eu vou investir rapaziada, bora voltar ali, e vamos investir numa bota melhor rapaziada, agora que eu fui me lembrar mano, que as sandálias férricas, ela existe, tá ligado, então, bora fazer isso, a gente pode até ver quantos que é um casaco do andarilho também né, que também é forte, nem que seja um 4-0 mano, para a gente investir, nesse contente, então bora ver quantos que é um casaco do andarilho, mano, vamos investir uma coisinha legal, vamos dar uma olhada aqui mano, agora que eu estou tentando lembrar mano, tem como a gente fazer um ratinho mais legal mano, tá ligado, mais tranquilo, lembrando que vamos de healer viu rapaziada, é healerzinho tá aqui, que a gente vai estar utilizando, ok, então, vamos dar uma investida aqui mano, eu vou investir na turma montaria também cara, porque, é, eu vou precisar carregar peso, então, eu acho que a pesar também vai ser difícil hein, bora, então é, casaco do andarilho, seria interessante de comprar uma, é 113k né, calma aí, calma cara hein, calma aí, sandálias férricas, vamos lá, mano, vou pegar uma 4-1, né, 4-1 tá bom, tá bom, tá bom, 4-1 aqui, vou utilizar assim tá, vamos pegar, deixa eu ver quantos que tá o, mano, a gente podia pegar um casaco do andarilho né, casaco do andarilho né, poderia cara, porque a gente poderia ficar com ele, pra fazer esse conteúdo, você fica invulnerável, tá ligado, por um tempo mano, invulnerável, invulnerável é bom mano, por um tempo, tá ligado, seria interessante, vou pegar aqui um veado né, aqui ó, vou colocar aqui um veado, excelente, é isso, então aqui ó, vai ser isso mesmo aqui ó, vamos casaco de invi mesmo rapaz, qualquer coisa, problema de invi, bate invi, tá ligado, então a gente vai assim ó, então let's go, a gente vai ratear o pessoal lá rapaz, vamos ratear mano, guardar o loot aqui, e vamos tá rateando o pessoal lá, né, deixa eu colocar até a skin do veado aqui ó, pra gente ficar mais style, tá ligado, a gente tenta roubar um lootzinho, e essa é a importância, imagina chegaram e fazer porcaria, não ia tomar insta aqui, eu perder aqui literalmente, 200 caras de prata por nada, mas é isso né rapaz, vamos tentar fazer né, o bom que a gente vai conseguir, alguns pontos de facção, não era o, não é a meta né, ponto de facção, essa meta é ratear, então é isso, é o que é, tá ligado, a gente pode entrar numa PTzinha lá também né, aleatória, sorrida né rapaz, é tudo de healer, a gente vai entrar numa PT aleatória, é importante pegar isso aí, o loot desses caras aqui ó, tudo de olho no teu sete viu, filho, é moscano, tô de olho no teu sete filhão, tô de olho no seu sete viu, setezinho aí pra nós ó, humm, na minha mão, esse setezinho na minha mão aí, isso é bom, então rapaz, lembrando também, se você tá perdido no jogo aí mano, entra no meu discord aí velho, eu acabo fazendo sorteio de prêmio, sorteio de chave de no ping, né mano, lá tem vários guias que você pode acabar seguindo, também temos aí, né, o seja membro do canal, onde você pode assinar o seja membro, tem vários benefícios, incluindo né, uma análise de conta, canal de sua conta, e também projeção de conta, né mano, como assim projeção Kunan, vou passar pra você uma projeção de conta, a melhor possível da minha visão, e também posso passar uma do seu gosto, né, tipo ah, quero focar em coleta, o que que é melhor fazer, ah, quero focar em craft, o que que é melhor fazer, então, várias projeções aí, diferentes, para o seu objetivo, então, só assinar aí o seja membro, lembrando que a projeção de conta, é no de coach, que é o rubi, e análise de conta, né, pra gente ver o que a gente pode melhorar na sua conta, é qualquer membro, né, pode ser o de dois, até o, no caso pode ser o delícia, até o esmeralda, rubi não, esmeralda, platina, e é isso rapaziada, então assina aí, né, caso você consiga se tornar membro, e mano, lembrando, se você ainda não clicou, no botão, se inscrever no canal, mano, se inscreva você aí, velho, comente alguma coisa, também dá aquele like, pra tá fortalecendo a gente, então let's go aqui pra facção, e vamos ver que a gente vai aprontar aqui hoje, né, lembrando rapaziada, que eu estou, só para roubar o lotezinho, vamos roubar o lotezinho do pessoal aqui, passiva de peso aqui na bota mesmo, e tinha que ter vindo de torta, né mano, mosquinha, tortinha também, hum, ia ser mech, mano, mas vamos ver, né, temos que esperar que as, as coisinhas começarem, né, let's go, vamos ver aqui, tentar pegar uma PT, já tem gente transportando também, né, tão vendo que tem várias gente aqui, olha o cara aqui da toxina aqui, ó, setezinho dele, rapaziada, de ratinho também, ó, tá metendo louco esse mano aqui, fi, ah, tá de bobeira, tá vendo que nossa facção tá bem fraquinha, né, provavelmente vamos tomar um pau, eu tô equivalente aos caras, mano, eu é que eu tô vindo pra zoar, tá ligado, ó, temos uma, ó, temos aqui, temos aqui uma PT que eu posso acabar rateando, hein, como entrar na PT? ou me rejeitou, né, cara, aí você tá de brincadeira mesmo, hein, tá entrando numa PT, rapaziada, aqui tá entrando numa PT, aí, entramos numa PT de um bando de trouxa aqui, zoeira, brincadeira, rapaziada, é brincadeira, tá pedindo pessoal então aqui, bora ver, né, mano, o que a gente pode fazer, né, a gente pode dar aquela curinha, já que é uma riozinha aqui, pra gente ver o pessoal da minha PT, bonitinho, lembrando que eu estou furio, né, mano, aqui, ó, vai começar em 30 segundos, e já vai começar com uma brincadeira aqui, véi, isso é loucura já, mano, ó, vou me curar aqui já bonitinho, ó, ah lá, o seu pai curando, ó, o seu pai curando aqui, ó, olha lá, olhando a bíblia, a bíblia do seu pai aí, ó, deixa eu ver se eu tenho alguma capa legal pra mostrar a facção de linha que tem, né, tem aqui a capinha de coisa, combina nada, mas tudo bem, os caras gastando as spells, o cara manda aqui o cargo de recruta, vamos lá, o honor, rigardos, o cargo de rigardos aí recruta, vê, rapaziada aí, ó, recruta, beleza, começou aqui já, vou dar uma curinha, pra gente farmar aqueles pontinhos de facção já também, né, rapaziada, tá ligado, né, mas é bobo não, né, tá rateando aqui, mas não tá como, armar os pontinhos de fac, né, mano, a gente aqui tá com, tá na crise, né, tá na crisezinha, então, já tomaram a porrada dando as flechas, ó, já dou a curinha área aqui, o importante é curar em área, rapaziada, a gente curando em área já tá bom, mano, tá ligado, que eu não liberei isso aqui, né, cara, isso aqui ia ser legal, mano, que já fizeram outpost em um, né, e a gente sabe que na red zone aqui, os caras explodem os outposts, já tem um cara aqui, ó, transportando, coisa boa, mano, esse cara transportando aqui, hein, hum, maluco, se tu cair no chão, moleque, e eu ver esse urso seu aí, não vai ficar legal não, cara, pra tu não, velho, não vai ficar legal pra tu não, hein, vai andar 10 por hora, saia do meu gramado, capture o posto avançado, olha só, já vou dar o Ezinho aqui de novo, porque a gente dando esse Ezinho, rapaz, a gente consegue ganhar pontinho, né, e com pontinho a gente consegue fazer o dinheirinho, né, e já é bom, né, fazer o dinheirinho aqui pra gente conseguir investir em outros set, né, quando a gente vier aqui de novo, então, mal sabe esses caras, mano, que eu só tô aqui, tá ligado, pra pegar o dinheiro deles, né, tipo Robin Hood, tira do rico pra botar pro rico, quer dizer, pro pobre, vambora, vambora, ele continuar pro botar, tipo, x já, né, vamos seguir a PT, mano, minha PTzinha tá aqui, ó, toda fuleiragem, filho, olha esse fura, nossa, esse fura bruma aqui na minha mão, bota na minha mão esse fura bruma aqui, tá de bobeira você, filho, esse fura bruma seu, não, pera aí, cara, esse fura bruma aqui, cara, vamos ver, olha só, velho, luvas infernais, é fura bruma, escaradinho na minha mão também, de hílio ali, esse é o rampante, vai ser legal, interessante, olha, vai chegar aqui curando, já curei quem eu tenho que curar, sei lá se eu curei o certo, tamo indo, né, mano, o importante aqui é tentar curar, deixa eu ver aqui, o pessoal tá com o hobby, mano, eu sou o mais errado aqui, eu sou o mais errado, mas o mais certo é eu, o mais errado é eu também, o que pode, se tá certo ou tá errado no tempo, não sei, mas eu consegui, já montamos aqui já e vamos seguir, mas vamos seguir, lembrando que nós estamos fazendo transporte, tá, estamos fazendo facção, cara, nossa, tá vendo, os caras transportando aqui, ó, isso aqui é bom, cara, deixa eu ver aqui, tá com o pessoalzinho aqui também, ó, Silver Queen, da Poi, vamos ver o menino aqui, nossa, tá lindo, hein, Silver Queen, tá bonito, viu, nossa senhora, tu tá lindo, nossa, tu tá bonito demais, tu é doido, é, mas fake tu não tem, meu amigo, que cara bonito, quase entrei na corrompida aqui já, ainda bem que eu sou ruim, tô tendo que olhar pra duas, rapaz, tô vendo, tô jogando dois jogos ao mesmo tempo, mano, tô vendo um bicho aqui no automático bater, enquanto eu tô aqui no Albion, mas tá no automático, tem que ficar apertando ali em próxima fase, aí tá com curiosidade, é o Naruto online, rapaz, eu tô jogando Naruto online aqui, vou gravar esse Naruto online quinta-feira, fui gravar o Cia lá, mano, deu B1 na gravação, velho, vai gravar de novo, ó lá, ah, eu tô na guia do Silver Queen, cara, ó lá, tô na Poi, ah não, ó, eu vou entrar na guia do Silver Queen, eu sou bom, eu sou bom, eu fui recrutado pra guia aqui da Poi, mano, eu vou meter o louco nessa guild aqui, velho, na Cistão de Bobeira, né, Cistão de Bobeira, tem um HOzinho, pera aí rapaziada, me recrutaram aqui, cara, pera aí, velho, ou, aí eu vou ter que roubar dos aliados de verdade agora, né, me mandaram o guild, pô, apoio aqui de Linhush, né, ah, vai meter o doido, mano, é doido, deixa eu ver aqui, tem algum territóriozinho pra nós, não, fala que tem, né, pô, tem que falar que tem, pelo amor de Deus, né, gás, não, tem um territóriozinho pra nós sim, cara, tem sim, pô, não é possível que não tem, não, tem um territóriozinho, rapaziada, não é possível não, cara, o cara me botou na guia do nada falando do Silver Queen, o cara lançou logo a guild na minha cara, oxi, eu não vou aceitar, filho, da pô, EA, ó, tá de brincadeira, rapaziada, 300 membros, ó, tem até HO, quartel general, filho, em step, nossa, é bem aqui, ó, ah, se eu, hum, você tá de bobeira, rapaziada, se eu não vou vir aqui, filho, ah lá, o HOzinho, o pai já tá com HO, filho, brincarão, vocês tão ligado, pô, tá de bobeira vocês, cara, e não é combinado não, rapaziada, papo e a, caramba, cara, hum, deixa eu ver aqui, hum, tem da gente gigante aqui perto, tem nada, né, mano, não tá tendo não, né, ó, ó, nós tem mapa, nossa, estourei no norte, rapaziada, nós tem mapa, velho, olha, nós tem mapa, rapaziada, nós tem um mapinha, rapaziada, nós tem um mapinha pra brincar, ah, tá de bobeira, filho, que, hum, seleção, fi, novo Neymar, tá ligado aí, ó, conquistador, tô fazendo nada, tô andando pra frente aqui, hum, olha aí minha guild, de novo, valeu, rapaziada, qual foi, mas será que é BR esses caras aqui, namorada, é ser BR também, mas não é possível, não, deixa eu ver, isso aqui é BR, mano, internacional, ah, internacional guild, cara, em inglês, pô, eu vou tomar banca essa guild, cara, não vai entrar no discord dos caras, eu não falo nem inglês, mano, um papo reto mesmo, não falo nem inglês, cara, ih, tem uma blobzinha ali em cima, hein, morreu gente aqui também já, né, já tá morrendo gente já, já tá tendo corpo, e rapaziada, qual foi mano, já, já, já meti a mão aqui no loot, filho, tá de bobeira, cara, já meti a mão, filho, já peguei, e olha lá, já pagou minha build, filho, tá de bobeira, meu amigo, já pagou, do nada, cliquei no meio dos outros, no loot no chão, não, deixa eu clicar aqui, tá assistindo meu mouse, tô quebrando meu mouse, velho, cadê, cês tão bobo, cês é bobo, olha aí, acabei de ganhar um loot, e aí rapaziada, tem uma manada de gente vindo pra cá, hein, qual que foi, isso aqui parece um formigueiro, cara, ou é formigueiro de gente, cara, olha esse TPTzinho aqui, cara, olha o formigueiro, cara, e tá pego, o cara tá bombando os outros aqui, tá bombando os outros, cara, eita, cês, olha a doideira acontecendo, uma maluquice, velho, ó, tem um cara fazendo bomba aqui, mano, cadê esse cara, mano, onde ele morreu, morreu ali embaixo, já cura, e olha lá, irmão, tá cheio de loot, vou ficar aqui mesmo, filho, eu sou rato, filho, ah, filho, eu sou pobre, eu vou ficar aqui, sou pobre, nossa, o cara matou um monte de neguinho aqui, filho, tá de bobeira, rapaziada, eu vou ficar aqui, filho, por que que o F, é EF Dudu da minha guilde aqui, Shadow, que que esses dois caras da Shadow Taipan tá fazendo aqui, roubando meu loot, eu vou banir da guilde, hein, ah, cês tão de bobeira, roubando esses dois da guilde, hein, tá roubando meu loot, né, seu Sifuedo, olha lá, mano, minha guilde é só de rato, né, cara, olha que exemplo, minha guilde tá dando aqui pros caras, e isso, olha exemplo dos caras aqui da minha guilde, cara, ah, mano, deu pra roubar um loot aqui, ó, de boa, o cara da minha guilde roubando, cara, eu acho que eu cliquei no pior loot, mano, pra porreto, mano, caramba, cara, cara de quatro flats, eu cliquei no cara, pera o que, tu quer tomar o IK também pra um gelo, cara, ó, vambora, vambora, aqui o cara da Shadow Taipan aqui, rapaziada da minha guilde, ó, meu Deus, cara, olha lá, ó, ó lá, meu Deus, o cara, tá de bobeira seis dois, hein, cara, a franca aqui, hum, tá bobo os dois, né, tá roubando o loot nessa sai foi, vocês ficam vindo pra cá roubar a loot, né, tá vendo aí, ó, fica ensinando a coisa pros outros que dá, ó, só tem rato na minha guilde agora, guilde de rato, bora pra NW aqui, let's go, né, continuar na blob aqui, é rataria pura, rapaziada, tá bom com seis um já aqui, né, rapaziada, então aqui, ó, hum, fala dele, fala dele, tamo rateando como, filho, já pagou minha build já, se voltar pra casa é lucro, se não voltar é prejuízo, ah, vai, mê, mô, vambora, rapaziada, o mais feio é o mais bonito, no caso do set aqui, vambora, tem uma movimentação estranda do notepush ali, tem uns caras perdidinhos aqui de boi de urso, ó, ainda tá assinando uma, eita, pega esse cara aqui, doido, cê tá maluco, nengue, tá maluco, nengue, olha esse cara aqui, cara, vambora, vambora adiantar aqui também, chegar aqui e bater o E, vambora, vambora, que eu quero ratear você, vambora pra fazer luta, eu quero ver briga, eu quero ver sangue, eu quero ver, eu quero ver o pessoal, ó, Guézuat, o Val, o Val que eu conheço esse Val, hein, Val com a alma aqui, eu conheço, hein, ai, tá de bobeira, filho, eu sei quem é, lá da Guézuat, cara, que isso, rapaziada, vai ter fightzinha mesmo, pô, será que a Guézuat recuta minha conta aqui, não, já estamos aqui na seleção, né, jogou aonde, eu ganhei na Fallenstar lá, nem healer, filho, era o mesmo lá, curando a front line da, hum, da Té de bobeira da Fallenstar, uuuh, se esse cara aqui morrer aqui, filho, e ficar 3 minutos caído no chão, vira o PK e mata o ele, velho, no papo, sério, entregando, no papo mesmo, chega aqui, dá o Ezinho, coisa boa, vamos curar aqui os caras, né, vamos ficar dando esse papelzinho aqui, essa folhinha, ó, ó, a folhinha nos caras, importante aqui, chegar aqui e ganhar curinha, ganhar cura, rapaziada, vamos desmontando aí, rapaziada, vamos desmontando, curei de novo, tô vivo, tô vivo aqui por enquanto, morre quem é bucha, fiquei sabendo aí, rapaziada, e let's go, let's go continuar, ó, Guézuat tá aqui, então vamos ter talvez, um pessoal da Guéz, né, fazendo umas lutinhas legal aqui, maneiro, cara, enquanto eles vão tá lutando, eu vou tá só assim, o lutezinho aqui, ó, o lutezinho aqui, ó, que lutezinho bonito, olha só o lutezinho, ó, o lutezinho, quem diria, hein, e vamos ir, rapaziada, vamos seguindo, vamos seguindo aqui, e mano, o bom do era de bandido, que é engraçado, né, mano, tanto de gente, cara, pra levar um, um conteúdo desse aqui, cara, e o pessoal vai mesmo, porque pontua demais, mano, nossa, esse cara aqui, eu quero muito o site dele, mano, um papo, eu quero muito a build desse cara, mano, papo reto, mano, o que eu quero de build desse cara, não tá escrito, mano, vamos pecar ali no mapa, quatro flats, nossa, nossa, fake dois, filho, feio que dói, esse cara de urso aqui, cadê o cara do urso? É o crema, Zonamos, e é isso, é isso, meu Deus do céu, ó, rapaziada, encontramos a blob de bridgewatch, na interceptação, aqui no meio do caminho, quem tá fazendo transporte agora, rodou, né, e vambora, rapaziada, let's go, bora chegar com a blob de linhush, bora roubar o loot agora, rapaziada, agora, é o momento que todo mundo tava esperando aqui, a roubação de loot, vamos começar a desmontar, vamos começar a desmontar, vamos começar a desmontar aí, eu estou aqui no meio, tem uns ganquerzinhos procurando ali os negócios, vamos embora, vamos embora, já desmontaram aqui no choke, e devo tomar cuidado, senão eu vou ficar de oferenda pros caras, olha, tamo vendo aqui os caras desmontando, guild aqui de desmal, coisa boa, né, guys, pessoal de linhush, já deu engage, eita, desmontei aqui também, eu sou maluco, eu quero loot, o importante aqui pra mim é o loot, eita, pega, já tá lutando com os caras ali, meu irmão, pra mim meu boneco travou aqui, eu morri rapaziada, meu Deus do céu, eu morri aqui rapaziada, deixa pra lá, meu Deus, eu morri guys, meu boneco bugou na árvore, eu morri, meu Deus, mas aí o cara tá brincando comigo, meu boneco bugou na árvore, tá ligado, eu morri mano, é isso aqui, e que isso, tem um cara de 8x3 brincando no jogo, cara, da facção, nossa velho, perdi meu, perdi meu loot, rapaziada, qual foi mano, olha aí, vocês veem mano, vou botar pro meu rato lá de estática, que eu ganho mais mano, mas rapaziada, é isso aí mano, infelizmente, fui ratear, e tomei um 8x3 na cara mano, meu boneco travou na árvore mano, e não saiu, bugou, tá ligado mano, nossa velho, e eu sumi com um tiro da besta do cara mano, e não tem IP mano, não tem IP, é tão difícil rapaziada, mano, e specking, tá ligado, você que tem, você é um cara aí mano, tá ligado, tá procurando ter força, tá no jogo, tá, mas tipo assim, quando eu tô fraco ainda, como que eu faço pra adiantar minha vida mano, mano, eu vou dizer pra vocês aqui, algumas guilds que podem te ajudar, a tá, né, subi-lo no jogo mano, primeiro a guild vai ser aqui, a nossa parceira né mano, aqui, que é a Insanity BR, que é uma guild aqui, que tem QG na zona black, faz small, faz gank, zvz, tem sistema de regear T8, rome, faz zona rome, faz ava, faz fixa, e também, eles pagam mano, pra você jogar, como assim rapaziada, você vai com o set na DG, é, de PVE, eles te dão um regear de volta, só pra você jogar e especar seu set, ok, então, a Insanity BR é uma guild maravilhosa, que vai abraçar você, lembrando que eles são de Martilok, aqui da arte, também temos a guild aí mano, Aviel Black Sheeps, que é uma guild de Avalon também, ok, eles também fazem PVE, PVP, tem uma taxa semanal, que é pra pagar a taxa pra entrar na arte, onde tá a Insanity, então, provavelmente vai ser duas guildes aliadas, ele vai PVP na Avalon, PVP, faz de tudo, também mano, ajuda novato, né, muito, muito novato, pode entrar lá, que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante, e também temos a guild de Sian mano, que é a guild né, a maior guild de Avalon né, a maior guild de Avalon, que é a Sian, mano, a Sian aí tá há muito tempo aqui de parceria comigo, então, se você não conhece a Sian, acessa aí mano, tem várias guilds lá, Sian 1, 2, 3, 4, 5, então tem mais de 100 players online, e também você vai encontrar professores pra te ensinar a jogar o PVE e o PVP, então é isso aqui é o vídeo né, vou deixar pra vocês agora aí, né, o conteúdo que eu fiz com o nosso amigo lá de Forte Steady, pede desculpa pela essa frustração, essa coisa horrorosa que foi, eu tomei insta kill, né, infelizmente não tem como fazer nada mano, foi insta kill cara, não teve reação, tá ligado, eu travei na árvore, e quando eu fui ver, fui tentar lutar o cara ali, tomei um hit kill, tá ligado, mas tá certo rapaziada, é isso mesmo, né, o cara bateu fora do clap né, geralmente a gente espera vir um clap, mas eu esqueci que isso aqui é facção pessoal, sai tacando tudo um alvoroço, mas é isso guys, fica com o vídeo aí, já eles desde já, é, por você estar assistindo aqui, e também gostando dessa série, então, let's go, pegar a parte do vídeo aí, né rapaziada, tinha um carinha aqui ó, da Bear Paws mano, ver se eu consigo fazer com ele aqui ó, a gente veio pra bugar o boss, fica dentro da gaiola aqui ó, como vai ficar o treco do, como o chame tá em mim, o boss cara, eu dou mais dano que ele, impressão minha cara, eu sou tão bom assim, mas quando ele bota, me dá girar, eu vou bater em, vir pra porra, você pode girar rapaziada, ele tá pegando, peraí, tá pegando em mim, eu vou morrer, meu Deus do céu, socorro, vou dar a volta com ele aqui véi, nossa véi, o boss girou na minha testa véi, tá pegando, esse boss é assim mesmo, mas eu vou ficar vivo aqui não aí, bater em mim aqui, você tá doido cara, o boss fica girando igual um maluco, como que sustenta assim, eu vou ficar curando ele, eu acho mano, é assim mesmo véi, esse boss rapaziada, mas ele fica girando, e se você morre, o botão tinha muito baixo né véi, você tá doido mano, olha lá, o botão tinha muito baixo, eu morro véi, tá ligado, mas assim rapaz, faz desse jeito, tá ligado, você fica dentro da gaiola, ele não te ataca, e você consegue fazer mano, tá ligado, quem deu essa dica aí, foi um carinho no comentário mano, tá ligado, o que deu essa dica aí, vou até ver quem foi aqui mano, pra falar quem foi cara, mas muito obrigado mano, tu salvou demais, dá pra fazer realmente rapaziada, o problema aqui né, que tá dando aqui, é o seguinte, aqui eu tô com um pouco IP né, pouco IP também, meu tier é muito ruim, vamos lá, é o, é o wins de novo, 9527, tinha uma gaiola no boss, é só você entrar na gaiola, que ele não bate em você, e você mata ele, então pronto mano, muito obrigado cara, helpou aí, aí o cara aqui, poderia ter me matado, mas ele não me matou não, só agradeço mano, valeu amigo, valeu amigo, valeu mãozão cara, pela força aí, de não ter me matado aí, obrigado mesmo, tô aprendendo a fazer esse boss ainda, e é isso rapaziada, então é basicamente isso, como faz esse boss tá, entrem na gaiola, ok, então let's go, bora entrar com ele aqui dentro da DG, e vai que ele ajuda a gente a fazer mais outro boss né, e a gente aprende outras coisas, então bora, seguir o menino aqui da bear pause aqui, tô indo com essa bear pause da aliança da bop né, bora seguir ele, vai que eu aprendo alguma coisa né, aqui com ele, ele esquipa rápido né, já usou ele aqui no começo, tá tancando né, então eu vou seguir ele, tá tancando por enquanto, então eu segue ele por enquanto aí ó, deu o exinho nele ali com a libretis, aí vai dar o W nele mesmo, vou passar aqui né, passei, beleza, e tá usando essa build aqui viu rapaziada, ó, tô usando essa build tá, tá usando capó de mago, pra, deve ser pra recuperar sua energia mesmo né, mas eu erudio também pra energia, mas apanhando né rapaziada, não tem isso, já tomei um zitzinho aqui do nada, e bora ver onde ele vai, ah, ele vai vir por aqui que é mais rápido né, eu descobri que vir por aqui é mais rápido do que pelo meio, como eu estava indo, também o skip aqui é muito mais fácil também rapaziada, além de você ter a chance de, conseguir ir pro outro lado também, ô meu Deus, será que eu chego aqui? Chego né, sou bom hein, ó, tem um boss ali, mas a gente vai quebrar pra esquerda né, ah, entendi, ele usou, ele usou elmo pra esquipar, e fica sem mana né, beleza, então eu entendi aqui o, o bagulhinho dele ó, aqui vou chegar aqui ó, vou virar pra cá, e vamos pro meio da estática aqui, coita aqui o nosso brother aqui da Bear Paws ajudou ó, ele vai reto, qual foi a parada? Ele vai fazer aquilo ali? Caô, vai não, pô, ele vai fazer esse boss, não é possível, ele vai fazer isso? É sério? Bem, ele vai fazer ali rapaziada, ele vai fazer aqui pelo visto ó, deixa eu ver, ah, vou matar aqui no meio aqui, ó, ele consegue fazer aquilo ali cara, eita lá rapaziada, o cara vai fazer o bagulho ali mano, então quer dizer que se você tem spec, você faz isso cara, certeza, não, essa eu vou ajudar ele né véi, vai ser que ele ia direto pro meio cara, que doideira é essa véi, imagina se fosse caralho, que o chatão, tá ligado, chegava aqui, se adaptava ele, imagina, caralho, esse é o, ia ser doideira viu, não vou mentir pra vocês não mano, ia ser doideira, ah, dá pra fazer aqui então de boa mano, aí sim, ah, aí de boa mesmo, pra HP, ah, mas e aí, aqui não é, toma, aqui não vai de mamas aqui, tá de dois né, dá pra fazer aqui, trocar, trocar toda hora o agra, dá pra fazer né mano, ah, ele resetou o bicho, ixi, aí ferrou hein, peraí, aí ferrou muito aqui, vou segurar o agro do outro bicho aqui cara, não mata o urso, vai, foca esse urso aí, vai foca o urso e ele, eita, eu acho que eu vou cair hein cara, ah meu Deus cara, o bicho me empurrou, vou cair aqui de novo, o bicho me empurrou, ah meu Deus do céu, muito ruim viu, mano, eu não vou tankar isso aqui rapaz, é porque é o seguinte mano, eu tenho muito menos death aqui, tá ligado, eu tenho muito menos death que ele, tá ligado, e muito menos dano, eu não tanco isso aqui, tá ligado, mas tá bom, eu já entendi como que é a brisa já pelo menos, desse bagulho, só que a gente vai ter que subir um pouco o gear do nosso set mano, então é rapazinho com um pelo menos né, aí você fica T6 equivalente, então pelo visto aqui pra gente fazer os conteúdos um pouco mais hard, você pode subir um pouco o gear do seu set, tá ligado, eu vou ver que isso aí fica suave, já era, vou pegar aqui mano, vou vir pra cá agora e dar ele aqui de novo né, mas atrapalhando o que ajudou, mas tudo bem, mas atrapalhando o que ajudou o moleque, dá uma lapada nessa mulher mano, tá doido, ah, também tô sem food de coisa né, de HP né, isso aqui tá de omelete né, mas ele tá usando omelete, rapaziada, não tá usando por caçado não tá, é um jeito de diferente de jogar né rapaziada, a gente fala né, eita pega, ô meu Deus, eu tô olhando aqui pra outra janela, e tô morrendo cara, sai disso aqui, eu tava olhando pra outra janela cara, aí bicho me foguetando cara, pega, bicho me foguetou aqui doidão, vamos ver, eita 60k, roubei todo o luxo do baú hein rapaziada, isso aqui é o meu, ah não, é porque veio mais coisa tá ligado, olha aí vai dar, olha aí vai aprender a fazer tudo agora hein rapaziada, aqui ó, vou aprender a fazer tudo hein, ah mas tem que ser um abelizinho um pouquinho mais caro, tem que ser 5x1, tem que ter spec viu rapaziada, não vai achar que você vai vir aqui de 4 flat, e vai fazer tudo não, pelo visto tem que ser um pouquinho mais forte, nossa build, eu vou passar aqui assim ó, e vamos vir pra esse boss aqui de baixo, agora eu quero ver esse aqui né, porque esse aqui eu não tanco, nem querendo mano, por conta do, por conta do, do HP né, no HP do spec né, eu não tanco esse boss nem querendo, então bora ver, como vai funcionar isso aqui, é interessante né, estamos aprendendo bastante coisa aqui já, vou trocar aqui o elmo, botar isso aqui ó, e é isso, ah lá rapaziada, ele bugou o boss cara, ele vai aguentar a porrada do giro cara, porque eu não tanco não, tá ligado, vamos lá, como vai as coisas, ah tem como bugar aqui o boss rapaziada, tá vendo ó, tinha como bugar, mas eu não sabia rapaziada, aí ó, ah tutorial de como bugar, como bugar todos os boys rapaziada, com o nosso amigo aí, momonzão aí cara, eu não diria hein, mas ele fez a boa ele, só que eu acho que eu vou tomar, se ele se pode girar, eu vou tomar na cabeça velho, mas é assim que faz cara, esses bichos mano, da hora aí ó, contou da hora pra vocês aí ó, e nesse vídeo ainda rapaziada, se tudo der certo, eu vou fazer também, a guerrinha lá de facção rapaziada, então fiquem esperto bem com isso, ó chegou um rato aqui, não é matar ele né, não é matar ele, não é matar ele mano, qualquer coisa aqui, mas capota esse cara mano, tá de bobeira ele véi, tá de morta viva ele mano, é isso mesmo, eita pega, aí veio outro cara também mano, não bate em vista disso aqui na mão, não vi nada né, mamu vai bater ar fi, o mamuzão foi batendo ar, e é isso, vou seguir ele né cara, ué, vocês estão de bobeira fi, o meu cria bateu ar ali, e já metemos o pé ó, 128k, 32k de sacolinha ó, tá vendo rapaziada, então ó, pra quem tem dúvida também, igual eu tinha aqui, é de como conseguir esses negócios, tá ligado, como fazer esses bosses, já aprendeu agora mano, agora então, o que ele vai fazer, vou seguir ele aqui mano, até ele entrar na cidade, eu vou falar que é caol, tipo, vai voltar, vai voltar, acredita aí mano, depois, pode ir pra, valeu moleque, moleque bom, a gente boa, obrigado, cara que a gente boa, mamãozão ali, ele, aleatoriamente, ele me encontrou caído, ele não me matou, pode ter me finalizado, mas ele ficou de boa mano, tive esse cara aqui, mas que é o que, eu vou dar um, pô, não posso nem dar um R né, eu tô proscrito, então, esse é o problema, já volto aqui, minutinho só, vambora, vou cortar aqui o vídeo, e aí,